O mundo é dividido em perdedores e vencedores. Você, seu paizinho, aquela anta, estavam na raça dos perdedores. Agora eu, Carmen Lúcia, estou na raça dos vencedores. E mais uma vez eu venci. Eu acho que a primeira vilã que veio essa carga pra mim, que disseram, Adriana, vou te convidar pra fazer uma vilã, você vai fazer uma vilã, me deu um certo receio desse estereótipo da vilã e eu tirei isso na cabeça e falei, não vou pensar nisso, eu vou fazer uma personagem, vou fazer uma mulher, vou criar uma mulher com seus objetivos, suas dores, e não vou pensar nisso hora nenhuma. Essa primeira vilã que me convidaram pra fazer, avisando, olha, Adriana, você vai fazer uma vilã? Esse é o convite? Foi a Carminha de Avenida Brasil. Eu não falei hora nenhuma, durante um ano de novela, que a Carminha era uma vilã, porque pra mim ela não era. Pra mim ela era aquela mulher, aquele ser doido, aquele bicho doido que estava se apresentando ali. Quando eu fui convidada pra fazer Avenida Brasil, o João me convidou pra fazer uma outra personagem. E eu já adorei. Adorei a sinopse, adorei a novela inteira e queria muito fazer a novela. No decorrer do nosso namoro, das nossas conversas, ele falou que estava conversando com a direção da TV Globo de me remanejar e me colocar no personagem da vilã da novela. Quando eu lia, é claro, eu fiquei muito encantada, porque no papel ela já era extremamente encantadora e bem escrita. Mas eu estava feliz com a novela, eu estava gostando do outro personagem também. Sabe quando é uma... Engraçado que isso deu pra ver de cara. Sabe quando você quer entrar num projeto, porque você gosta do projeto, você acredita nele, você gosta das pessoas que foram convidadas, que estão envolvidas. A direção foi uma direção maravilhosa, capitaneada por Ricardo Waddington. Só craque na novela, fora um elenco incrível. E aí eu queria fazer parte daquele projeto. Eu já estava achando aquele convite maravilhoso. E eles decidiram que eu, então, ia fazer a Carminha. Então, foi um caminho sem volta. Eu mergulhei naquilo ali e foi um amor... Eu não posso, assim, não quero nem que meus outros projetos, meus outros personagens fiquem com ciúmes da Carminha. Mas eu tenho uma sensação que foi a minha maior entrega. Foi uma entrega enorme como atriz. Quando terminou a novela, foi a primeira vez que eu senti uma dificuldade muito grande de abandonar a personagem. Eu ainda estava com uma... exigindo uma velocidade de raciocínio que eu me exigia, porque eu achava que era uma personagem muito inteligente e que eu precisava corresponder à inteligência daquela personagem, o que eu estava criando e o que eu lia do texto do João e o que me era exigido com os diretores e com os colegas, porque foi um elenco de uma troca muito grande. Então, tudo o que vinha era muito bom e muito especial. E eu... Terminou a novela, eu ainda estava com aquela vontade de... Estava preparada. Eu estava no 220 volts. Eu precisava voltar para o 110 para continuar a viver. Ou até para poder fazer outros trabalhos, porque como é que eu ia conseguir fazer alguma outra coisa naquela vibração? A gente não pode, falando de vilã, esquecer de Adriana Esteves. Porque Adriana Esteves fez uma carminha antológica. Eu acho Adriana uma atriz, assim, apaixonante. Eu tive o prazer de escrever para ela a Sandrinha, da Tony Babel. Ela nunca tinha feito uma vilã antes, né? Foi a primeira vez que ela fez uma vilã. E ela encarou aquela personagem com uma verdade. Ela tinha uma... Ela era tão solta. Ela era tão sem vergonha, né? Tudo que você colocava para ela fazer, volto àquela história, ela não defendia nada. Ela fazia o personagem inteiro, né? Ela fazia as maldades dela com uma vontade, um prazer enorme. E foi um enorme sucesso. Sandrinha, Carminha, Laureta, vilãs que eu amei. Quero até aproveitar essa oportunidade para falar com o Brasil todo. Cartinhas, amor, carinho. Agora, a rede social. Muito obrigada por tanto carinho. E se esse programa aqui se chama As Vilãs Que Amamos, eu quero dizer que aqui tem uma vilã que ama vocês. Obrigada. Obrigada.